as meninas vão fazer essa florzinha eu fiz três dela mas eu já fiz um pacote dela separado entendeu aquelas ali eu vou ensinar vocês fazer ela toda junta essa daqui olha eu fiz a outra avulsa para depois montar elas ok eu tenho aqui também bastante aqui ó um saquinho aqui ó bastante mesmo tudo avulso entendeu agora vamos lá costurar as outras olha também fiz assim você pode costurar tanto na linha da mesma cor ou de outra cor pode ver que essa daqui tá verde na minha de bordar verde agora vou fazer a marrozinho você pega um círculo aí você pega um copo e corta o círculo certo e aí você coloca um em cima da outra assim e aí você também pode é cortar elas assim ó e costurar elas também dá 7 também já fiz e vamos lá fazer as outras e a linha de bordar เร Мне você vai esconder um nozinho aqui embaixo e e vai colocar bem aqui no meio assim coloca um nozinho lá e vai esconder o nozinho Aí você vai vir aqui, olha, assim. Vai vir por baixo, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai vir assim por baixo. E sai aqui em cima, ó. E aí você vai segurar aqui, olha. De levinho, certo? Vai apertar um pouquinho. Vai ficando assim, ó. Você vai puxando a linha. Pra ela franzir bem franzidinha. Por isso tem que ser uma linha bem forte. Pode ser uma linha aí de... Agora você vem aqui, ó. Você dá um nozinho aqui, ó. Pra ela não escapar. Esse lado, ó. Aqui já tá assim. Agora você vem aqui, olha. Vai enfiar aqui por baixo, olha. E vai sair aqui em cima. Aí você vai segurar aqui, ó. E vai puxar a linha. Pra eu franzir bem franzidinho. Mesma coisa, você vai dar um pontinho aqui, ó. Se você não quiser dar pontinho, também não tem problema, não. Você faz assim. Aqui vem ao contrário. Deixa eu mostrar isso aqui pra você. Enfim, vai lá. Aí, isso. Esse aqui é um nozinho, certo? Agora você vem aqui, ó. Você vai fazendo divisão aí, ó. Coloca aqui e sai aqui embaixo. Tá feio, não tá? Mas não vai ficar feio, não. Aí você puxa aqui, ó. Se você não quiser dar nozinho, não precisa. Você já vem aqui, ó. Sai aqui, ó. Vem aqui embaixo, olha. Sem dar nozinho lá também. Então, tem aí essa opção. Aí você põe a mão aqui, ó. E segura. Tá ali franzindo, bem franzidinho. Puxa. Agora que você prende aqui, ó. Você prendeu. Olha, ela já tá pronta. Agora você recorta aqui, ó. Agora, pra ficar daquele jeito, desse jeitinho aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai escolher o melhor lado que você tem. Bonitinho aí. E vai erguer essas pontinhas assim, ó. E vai puxar ela pra cima, ó. Ó. Você vai puxar ela. Ela meio que automática, ela já fica bonitinha, olha. Aí depois você vai ajeitar ela, meninas. Olha que fofa. É que eu não tinha linha da mesma cor, certo? Isso aqui é um marronzinho meio escuro. Agora eu vou fazer pra você... Deixa eu colocar aqui um miolinho. Deixa eu ver se tem um miolinho aqui. Nessa daqui não me lasa, né? Vou deixar aqui. Agora eu vou fazer o amarelinho. Vou fazer o amarelinho aqui pra vocês verem o amarelinho. Ó, recortei meio torto, então eu vou ajeitar aqui, ó. Agora, se eu quiser trocar de linha, eu vou trocar de linha, certo? Se eu quiser trocar de linha, eu troco a linha. Ó, meninas, eu vou fazer com essa linha aqui, ó. O amarelinho, tá certo? Porque já que eu não achei a linha amarela... Então, vamos lá. Você vai fazer igual. Você vai esconder aqui, olha. Vai erguer a pontinha e vai esconder aqui, ó. A linha, ó. O nozinho, aliás, ó. Essa aí é aqui, ó. Aí aqui, ó, ó. Tá sem nada, ó. Nozinho tá escondido. Aí você vem aqui, ó. Essa linha é brilhosa. Da linha de bordar. Aí você vai puxar assim, ó. Ela é linha de bordar, é... Outro tipo de bordado. Aí você vem aqui, ó. Dá um nozinho aqui. E puxa. Aí aqui, ó. Você vem aqui, ó. De novo, ó. Coloca aqui. Sai aqui. Ó. Você vai fazer meio que uma divisão aí. Agora você dá um nozinho aqui. Passa através da linha da agulha. Puxa. Agora você vem aqui, ó. De novo, olha. Saiu aqui, ó. Vem aqui. Opa. Vem aqui embaixo. Vai espetar meu dedo, não. Não, agulha. Vai espetar o tecido. Segura aqui e puxa. Olha, vai ficando assim, ó. Aí depois dela prontinha. Esse daqui, esse tecido aqui, menina, é feltro, viu? Dá um tecido baratinho. Pra fazer florzinha aí pra finalzinho do ano aí. Segura aqui, ó. Em cima da linha. E puxa. Ó. Ai, agulha, agulha tá sem ponta. Puxa bem. Aí você dá um arremate. Aqui, ó. Agora você vem aqui, ó. De novo, aqui. Eu sou, né? São quatro lados, ó. Um, dois aqui e dois aqui, ó. Vem aqui. Sai aqui. Sai aqui. E vai puxar ela aqui. Puxa assim. Segura em cima. E puxa. Tem importância se ela não ficar muito franzidinha, não, tá? Ela fica bonitinha do mesmo jeito. Eu vou montar uma faixinha. Ó, agora aqui, ó. Se você quiser fazer mais aqui, ó. Você faz, olha. Pra você... Eu vou fazer aqui, ó. Pra você ver. Vou fazer mais uma divisão de folha aqui, ó. Segura aqui e puxa. Ela fica só mais franzidinha. Fica bonitinha também. As outras que eu fiz, eu fui assim. Agora, olha. Vem aqui de novo, olha. Eu dou uma outra laçada aqui, ó. Vou criando mais pétalas. Aí você sentifica se tá em cima, assim, ó. Bonitinho. E você vai puxar ela. Pra formar, pra ficar franzidinha. Não precisa espetar aqui não, filho. A linha aqui tá curta já. Ó. Olha como ficou. Vou deixar assim. Corto. Ó. Ficando assim, desse lado. E desse lado aqui, ó. Ficou assim, ó. Aí você recorta esse pedacinho de fita. Minha, certo? Nem todos ficam. Aí você puxa aqui, ó. Você ergue a pontinha. Ergue a pontinha de um. Ergue do outro. Ó. E vai formando ela. Ó. Agora aqui, meninas. Deixa eu ver qual que combina aqui. Tem umas florzinhas amarelas, ó. Também, ó. Pode pôr a florzinha amarela. Se não quiser amarela, o lilás combina com o amarelo, né? Ó. O pompomzinho. Mas eu acho que o amarelinho caiu bem. O branquinho também. Ó. Que fofa. Meninas, ficando assim, tá? Se vocês quiserem fazer com a mesma linha, pode fazer com outra linha também, viu? E a hora que eu montar a minha... A minha tiarinha, eu vou gravar pra vocês verem também, certo? Ficando assim, as florzinhas. E essa daqui é amarelinha. Amarelinha não, rosinha. A rosinha aqui não combinou com essa. Combinou com a lilás. Ó. Se vocês gostaram, é só curtir e comentar. E foi. Pode usar a linha que vocês quiserem. É feltro isso aqui, baratinho, tá? O chão. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá.